Acho que o violão é o instrumento mais popular do Brasil e talvez o lugar no mundo que mais tenha violões. O violão sempre foi solista e sempre foi acompanhador também. O garoto foi um dos precursores da bossa nova. O Dilermando Reis teve uma importância para o violão na popularização do violão solo. E o violão passou a ser um instrumento do povo mesmo. O garoto nasceu em 15, morreu em 55, aos 39 anos. O garoto nasceu em São Paulo, mas o polo cultural do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, por essa razão, ele não ficou tão conhecido quanto merecia. Mesmo sua obra não foi tão regravada quanto poderia ter sido, porque suas músicas são brilhantes. Foi, sem dúvida, um dos maiores compositores para o violão do seu tempo, talvez o maior. Ele tocou com a Carmen Miranda, fez parte do Bando da Lua, um período. Foi para a Hollywood com a Carmen, fez muito sucesso lá fora. Também formou um trio, na época, que foi um estouro, que foi o trio Surdina. Eu diria até que o garoto foi um dos precursores da bossa nova, né? Sem medo de errar. Um precursor da bossa nova, sem dúvida. Um cara que criou outros, outra forma de harmonia e muito delicado e, ao mesmo tempo, muito swing e um domínio absurdo. Então, acho que garoto foi muito especial. Música 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 O violão chegou no Brasil, diferente da viola que veio com os portugueses com a descobrimento do Brasil, o violão veio ao Brasil com os espanhóis no século 19. Desde que ele entrou, ele passou a ser um instrumento absolutamente popular, ele foi se embrenhando no Rio, em São Paulo, nas grandes cidades, especialmente fora das elites, porque o piano tinha seu papel importante na elite. E o violão passou a ser um instrumento do povo mesmo. Música O Armando Neves foi um músico paulista, que trabalhou na Rádio Record, ele foi jogador de futebol também, e ele vivenciou toda essa parte da criação das rádios, participou da programação, as primeiras programações, e tocava com os artistas da época, o Paraguaçu, o Canhoto, o Américo Jacomino. O Mafuá é um machiste que não tem data, não dá para saber de que época que é, mas eu chuto com quase certeza que é do começo de carreira, assim, por causa da forma, da harmonia, que é uma harmonia muito simples, é uma peça com três partes, né? As peças com duas partes são peças que vêm, assim, depois do Jacó do Bandolinho. Música 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 O violão sempre foi, assim, sempre foi solista e sempre foi acompanhado. O acompanhador também foi acompanhado. Ele tem essa versatilidade, sempre teve. Tem duas escolas bem distintas de violão de sete cordas. Uma que usa violão com cordas de aço e usa dedeira no polegar, que é um violão que faz mais frases. E o outro é um violão de cordas de nylon, com uma sétima corda, que é um violão que é mais próximo do violão clássico, do violão solista, do violão que tem timbres diversos e que tem uma sustentação maior do som, coisa que a corda de aço tem mais pegada, mais punch, mas menos sustém. Se a gente pega um compositor como o João Pernambuco, lá de trás, é um compositor que tocava solo, que fazia as composições solo e tocava nos regionais, como solista e como acompanhador, e fazia o acompanhamento dos solistas que estavam tocando junto. Mas ele já tinha as composições dele solo naquela época, então isso comprova que o violão sempre teve essa versatilidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Amém. Teus olhos são duas contas pequenas, Qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias no meu caminho escuro, Cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, Fazendo que eu prossiga feliz. Ai amor, a luz dos teus olhos. Amém. 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 com eles quem vai tocar então o coração dele era esse, uma grande figura A CIDADE NO BRASIL 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 O Dilermando Reis, tanto quanto o João Pernambuco, tocavam aqueles choros com acordes mais ou menos consonantes Não tinha muita dissonância, era coisa assim mais tipo abismo de rosa, tipo magoado Ele foi o cara que foi mais ouvido da época dele, que fez mais sucesso, que tocava nas casas de todas as pessoas Acho que todo mundo tem na sua memória afetiva, as pessoas da minha geração, pelo menos tem o som do Dilermando Reis, guardado Compositor de valsas, tem valsas maravilhosas E já gravou, gravou bastante coisa e usava o violão com corda de aço Ele pegou essa transição da mudança do violão da corda de aço para a corda de nylon Porque a corda de nylon é década de 30, 40 O Dilermando Reis teve uma importância para o violão na popularização do violão solo Semelhante a que o Waldir Azevedo teve para o Cavaquinho A Cavaquinho Tchau, tchau 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 O Sr. Churro é tão rico que ele passou por determinadas modificações O Garoto, por exemplo, não era tão conhecido Porque o Garoto gravava também muito comercial Ele gravava na guitarra vaiana Ele gravava com violão elétrico Foi o lançador praticamente do violão eletrificado E fazia músicas estrangeiras A partir do momento que ele começou a tocar Churro Com harmonia mais carregada, com harmonia mais modernizada Que ele passou a ser conhecido Ele era um multi-instrumentista, ele tocava tudo Você ouve umas composições dele acompanhando a Carmen Miranda Tocando guitarra havaiana com um slide Usando um slide Ele era um virtuoso Fazia, né? Fazia, né? Tchau, tchau 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 Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem voltar Igual a cum quando eu passo no som Eu muito bem vindo de trem de algum lugar Vai me dar uma inveja dessa rede Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda flores tristes e bambias Com alegria que não tem de encostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar Eu que não creio Peço adeus por minha gente Gente humilde Que vontade de chorar Tchau 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 O que é isso? O que é isso?